Sucesso Zé Cabelo Eu me apaixonei e fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, tava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, tava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Sucesso Zé Cabelo É pra tocar no paletão Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é patricinha, eu sou o vaqueiro da roça Eu me apaixonei e fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é patricinha, eu sou o vaqueiro da roça Eu me apaixonei e fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, tava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, tava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, tava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Eu sou o marido puleiro, sou cabra safado Eu sou o mais raparigueiro, sou desmantelado Quem quiser falar comigo vai na porta do cabaré E a mulher já voltou cá e arrumou outro sujeito Me disse que rapariga tá no meu sangue e não tem jeito Que vai jogar minhas merda lá na porta do cabaré Tô nem aí, não tô ligando não Eu pego a mulher, anda, loto o meu caminhão Tô nem aí, eu faço o que eu quiser Eu tô na bagaceira e pega fogo cabaré Tô nem aí, não tô ligando não Eu pego a mulher, anda, loto o meu caminhão Tô nem aí, eu faço o que eu quiser Eu tô na bagaceira e pega fogo cabaré Olha o sucesso aí Eu sou o marido fuleiro, eu sou cabra safado Eu sou o mais raparigueiro, eu sou desmantelado Quem quiser falar comigo vai na porta do cabaré Minha mulher já botou gai e arrumou outro sujeito E disse que rapariga tá no meu sangue e não tem jeito E vai jogar minhas merda lá na porta do cabaré Tô nem aí, não tô ligando não Eu pego a mulherada, loto o meu caminhão Tô nem aí, eu posso ter o que quiser Eu tô na bagaceira e pega fogo o cabaré Tô nem aí, não tô ligando não Eu pego a mulherada, loto o meu caminhão Tô nem aí, eu faço o que eu quiser Eu tô na bagaceira e pega fogo o cabaré Eu tô na bagaceira e pega fogo o cabaré Eu tô na bagaceira e pega fogo o cabaré